Música 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 O seu grande carinho, com seu pronunciamento, a mulher, a mãe, a avó e a presença da República, Vila do Sérgio! Música Aplausos 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 Aídma é a esperança, a dívida é a resposta da nosa infância. Luh, 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 J.S.T. Luh, J.S.T. Eu quero cumprimentar todos os militantes dos partidos animados, abarrem-meada de presentes, todos os militantes do Partido dos Trabalhadores. Cumprimento o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Luiz Valdão. Abraço a nossa querida Grace Hoffman, do Partido dos Trabalhadores do Paraná. Abraço o Arouco Ferreira, candidato a vice-governador do Paraná. Abraço o Ricardo Bonito, candidato ao Senado Federal. Queria cumprimentar os ministros de Sá, alunos mercadantes da Fábio Civil, em vinte da educação, Calo Bernardo, das comunicações, Miguel, você, do desenvolvimento agrário. Dirijo um cumprimento muito prazer ao prefeito de Curitiba, Gustavo Fruiz. Um cumprimento ao presidente estadual do PT, Eio José Ferro. Cumprimento do presidente nacional do PCdoB, Bernardo Radeiro. E viva o Partido Comunista do Brasil. Um, dois, três, quatro, cinco mil. E viva o Partido Comunista do Brasil. Cumprimento dos representantes estaduais dos partidos aliados. Ricardo Bomidi, do PCdoB. Arouca Ferreira, do PDT. José Eliseu, social, do Partido Trabalhista Nacional. Pastor Edson, Pra que te exige. E pra que te exige. E pra que te exige.